Olá galera, graça e paz a todos. Essa tarde eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um texto da Palavra do Senhor com vocês. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias atípicos. Todas as nossas rotinas foram mudadas devido ao que nós estamos enfrentando a nível Brasil, a nível mundo. Mas eu quero compartilhar com você um versículo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo de número 33. Eu acredito que nós podemos extrair deste versículo algumas coisas que irão nos ajudar a enfrentar os dias de hoje. Jesus estava no cenáculo e ele disse aos discípulos, Eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhá paz. E no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. A rotina de muitas pessoas foram mudadas. Muitas pessoas têm agido e reagido de diversas maneiras, porque cada um de nós somos diferentes um do outro, graças a Deus por isso. Mas eu quero deixar uma palavra ao seu coração para que você possa enfrentar os dias que nós estamos vivendo, dias de aflições, especificamente em cima desta pandemia que tem assolado o mundo. Muitas pessoas estão morrendo, outras virão a óbito, é inevitável. Mas eu quero fazer uso deste versículo que Jesus falou aos discípulos que ele havia falado de todas aquelas coisas para que eles tivessem em paz. Jesus já havia os alertado daquelas coisas para que eles tivessem em paz. E eles teriam e iriam passar por novos períodos, que seriam períodos difíceis. Mas Jesus fala para eles, olha, vocês tenham de bom ânimo. É difícil ter bom ânimo num momento como esse, para muitos, com certeza. É difícil ter esperança em um momento como esse, com certeza, porque o que nós ouvimos diariamente são os números aumentando a cada dia. E como eu disse, muitas pessoas, muitos de nós temos algumas reações. Mas em cima dessa palavra, eu quero fazer uso dela para você, para mim, para todos nós. Que nós possamos ter a paz de Deus em nossos corações. E ter a consciência no lugar para tomarmos todas as precauções. Para evitarmos ao máximo de contrairmos essa doença. E até mesmo aqueles que nos cercam. Mesmo estando em isolamento. Às vezes você precisa sair de sua casa, quem sabe, em último caso, em um momento de necessidade extrema, você tenha que se ausentar do seu lar. Mas eu quero dizer a você nesta tarde, que você venha ter a paz de Deus no seu coração, para que a tua alma esteja em paz, o teu espírito esteja em paz. E você tenha uma consciência boa, pronta para pensar na hora de agir. E poder colaborar com aqueles que são menos favoráveis, naqueles que estão mais vulneráveis. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus amigos, colegas. Eu também quero dizer que você precisa ter coragem, levar com você esperança. Tenha bom ânimo. É difícil num momento como esse, sim. Mas Jesus diz, vocês irão vencer. Então, eu tenho certeza que nós podemos vencer esse período, mesmo com a triste realidade de que muitas pessoas não passarão por isso. Mas eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Que você possa vencer. Que você possa ter coragem. Que você possa ter entusiasmo. Que você possa enxergar esperança. Que você possa ser um agente que leve esperança para aqueles que mais precisam. Aqueles que são mais vulneráveis. Não permita que o medo, o pânico e o descontrole sejam o diretriz da sua vida. Mas que o diretriz da sua vida seja a paz que vem de Deus. A paz que vem do alto. E que o diretriz da sua vida seja uma palavra pronunciada da parte de Deus para a sua vida. Tenha bom ânimo. Ou seja, tenha equilíbrio. Tenha firmeza. Tenha coragem. E vá à frente vencendo e rompendo esta grande aflição. Que Deus abençoe a sua vida. Que eu e você possamos continuar a orar por este Brasil. Possamos continuar a interceder por este mundo. Pedindo a graça e a misericórdia de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai guardar as nossas vidas. E guardar a vida de todos quantos Ele tiver misericórdia. Que Deus vos abençoe. E que nós possamos estar firmados nesta palavra. A paz que vem do alto. Para enfrentarmos este momento difícil. A paz que vem de Deus. Esta é a que faz a diferença na minha vida e na sua vida. E que nós possamos ter bom ânimo. Possamos ter firmeza. Para adquirirmos coragem. Para seguirmos em frente. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E já aproveito para dizer a você. Que no dia 26 agora estaremos lançando a nova música. Todo dia a dia. Não foi possível prorrogar. Como nós pudemos cancelar algumas agendas. Remarcar outros compromissos. Nós não conseguimos remarcar. Nem reagendar o lançamento desta música. Que já vai estar disponível nas plataformas digitais. Então assim que estiver disponível. Vocês serão avisados. Até mesmo com antecedência. Porque é daqui dois dias praticamente. Então você acesse. Você não precisa sair da sua casa. Para você poder ter o conteúdo em suas mãos. Acesse. Escute. Louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Isso não significa que você está ignorando a situação. Não. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha ânimo. Coragem para enfrentar isso. E Ele te encoraja nessa tarde. E Deus quer abençoar a tua vida. Quero abençoar a tua casa. Então que você possa cantar. Dançar. Celebrar. Orar. Interceder. E continuar confiando no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E até a próxima. Amém? Amém?